O jogador, eleito pela FIFA como melhor lateral esquerdo da história do futebol, agora é o nome do estádio do clube, e a camisa entra assim para a história do esporte. Nilton nem deveria jogar futebol. Ainda menino, ajudava a família na ilha do governador pescando. Quando começou a jogar pela primeira vez no Flecheiras Atlético Clube, aos 14 anos, teve que parar para trabalhar em um restaurante. Só mais tarde, quando terminou o serviço militar, Nilton redescobriu o futebol. O destino na época não era Botafogo, mas São Cristóvão. Só que o Nilton se destacou pelo time do exército contra o Figueira de Mello. No entanto, com a ajuda de um amigo militar, Major Honório, acabou indo parar em General Severiano. Titulado Botafogo, Nilton Santos não demorou muito a chegar na seleção brasileira. Em 1949, foi convocado para a Copa América. Atuou apenas em 45 minutos contra a Colômbia, mas se sagrou campeão do torneio. Seria o primeiro de muitos troféus pelo país. Um lateral completo, Nilton Santos ficou conhecido como a enciclopédia do futebol. Além de grande jogador, Nilton sabia muito sobre o futebol. Talvez por seu conhecimento, se tornou um pioneiro, na época em que o lateral só defendia, aparecia com frequência como opção ofensiva. Outra teoria também tenta explicar a ofensividade de Nilton, o desejo de ser um ponta. Assim, jogava as peladas na ilha do governador. Mas Carlito Rocha, presidente botafoguense na época, e Zezé Moreira, técnico, disseram para Nilton ser lateral. Ele foi, mas à sua maneira. Disputou a primeira Copa em 1950. Não jogou nenhuma partida naquele Mundial, mas viu de perto o maracanazo. Depois, sorriu como protagonista do bicampeonato da seleção, em 1958 e 1962, junto com seu parceiro, de Botafogo, Garrincha. Ao todo, Nilton Santos foi convocado para quatro Copas do Mundo, tendo atuado em três delas, 15 jogos total em Copas. Pela seleção brasileira, ao todo, foram 75 partidas e três gols. Foram centenas a mais com a camisa botafoguense, único clube da carreira. Em general severiano, Nilton conquistou quatro Cariocas e dois Rio-São Paulo, parou de jogar em 1964. Tão adorado quanto Garrincha. Tão respeitado quanto Pelé. Com sua habilidade e categoria, Nilton Santos ultrapassou o conceito de maior lateral esquerdo da história do futebol mundial. Ao ser chamado de a enciclopédia do futebol, teve de forma definitiva o merecido reconhecimento de sua incrível capacidade de encarar o torcedor. Em toda a sua carreira jogou apenas no Botafogo, e além da do Glorioso, a única camisa que usou foi a da seleção brasileira. No Botafogo, disputou 723 partidas, marcando 11 gols. Na seleção, fez 86 jogos, marcando três gols. Segurança na marcação era uma de suas virtudes. Com sua dinâmica de jogo, tornou-se o precursor dos laterais que buscavam o ataque, tendo marcado um gol na Copa de 1958, contra a Áustria, fato raro na época em que lateral era apenas marcador de ponta. Se taticamente tinha sua importância para o esquema do Botafogo e da seleção, foi fora de campo que marcou um de seus mais belos gols, quando, após enfrentar Mané Garrincha num treino, Newton praticamente forçou o Botafogo a contratar o então desconhecido ponta-direita. No Mundial de 1958, Newton fez um gol contra a Áustria. Ele gargalha quando lembra da reação do técnico Vicente Feola. Quando recebi a bola no campo de defesa, ouvi a instrução do banco para tocá-la e recuar. Mas avancei, sob o olhar desesperado do Feola. Quando marquei o gol, o treinador me elogiou. Na Copa do Chile, em 62, Newton fez um pênalti escandaloso em um jogador da Espanha, que vencia o confronto por 1 a 0. A partida era válida pela última rodada da fase de classificação e decisiva. Quem perdesse, voltava para casa. Assim que o atleta caiu dentro da área, a enciclopédia deu dois passos para frente e saiu da área. O árbitro, que estava longe do lance, apenas marcou a falta. Foi pura malandragem, daquelas que a gente aprende nas peladas, diverte-se Milton Santos, que acompanhou em seguida a virada brasileira com gols de Amarildo. Nunca perdeu uma decisão e, assim como Garrincha, foi eleito, em pesquisa feita pela FIFA em 1998, para a seleção de todos os tempos. Após encerrar a carreira, Newton chegou a fazer parte da cúpula do futebol do Botafogo, mas sua carreira como dirigente deixou de existir quando mandou, com o direito, o então árbitro Armando Marques Escada Abaixo no Maracanã. Em 2013, a enciclopédia nos deixou, mas sabendo bem que tudo o que fez será eternamente lembrado. Afinal, Armando Nogueira definiu bem Milton Santos. Tu, em campo, parecia tantos, e, no entanto, que encanto! Eras um só, Milton Santos. Faleceu aos 88 anos, no dia 27 de novembro de 2013, no Rio de Janeiro, vítima de insuficiência respiratória. Milton Santos sofria do mal de Alzheimer, com complicações cardíacas. O Botafogo, desde 2007, quando o presidente era Bebeto de Freitas, acaba com as despesas hospitalares do ídolo. Em 7 de fevereiro de 2015, na partida entre o Botafogo e o Bom Sucesso, vencida pelo Botafogo por 4 a 0, o estádio João Avelange, popularmente conhecido como Engenhão, foi oficialmente rebatizado como estádio Nilton Santos. Jogador de um único time, craque de uma seleção. Estrela do glorioso, orgulho do Brasil. Assim é Nilton Santos. Eu sempre fui tranquilo, porque, sei lá, até a minha religião é diferente. Um dos maiores ídolos do Botafogo e principais craques do futebol mundial. Intitulado enciclopédia, pelo seu conhecimento futebolístico, Nilton Santos é ainda hoje lembrado dentro e fora dos gramados. Olá galera Alvinegra, dá aquela força pro canal, senta o dedo no like, e se inscreva. Saudações Alvinegras!